Hidroponia é uma palavra derivada do grego. Hidro, de água, pônos, trabalho. Então, o trabalho na água seria o cultivo das plantas sem o solo, sem utilizar o solo. Bom dia, Cláudio! Tudo bem, tranquilo? Correu tudo bem na viagem? Tranquilo, foi fácil achar o caminho aqui. Ah, então tá bom. Vamos dar uma olhada na produção? Vamos dar uma olhada na produção. Então tá bom. Meu nome é Armando Santos, sou produtor rural. Trabalho com verduras hidropônicas há dez anos aqui no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? E vim pra Porto Alegre fazer minha pós-graduação. E foi quando eu conheci a hidroponia. E dessa forma eu montei a hidroponia em 2005 e comecei com 500 metros quadrados e um funcionário. Hoje nós estamos com 16 colaboradores e um hectare de área de produção. Já atendendo o mercado aqui de Porto Alegre há dez anos. Hidroponia é uma palavra derivada do grego. Hidro, de água, pônus, trabalho. Então o trabalho na água seria o cultivo das plantas sem o solo, sem utilizar o solo. Isso pode ser tanto em canais de cultivo, conforme nós temos aqui, que é o sistema NFT, que é a técnica de filme de nutrientes. A hidroponia pode ser realizada em grandes piscinas, que chamam floatings, em inglês. Tem também técnicas do slab, que são travesseiros, né? Um substrato, vasos. Desde que você não utilize o solo e utilize uma irrigação e fértil irrigação com os nutrientes, sem utilizar o solo, caracteriza um cultivo hidropônico. O nosso produto é produzido com água de poço artesiano, que é analisada anualmente. Então a gente garante a qualidade da água. As plantas crescem em um ambiente controlado. Eu tenho um controle parcial do ambiente. Eu controlo uma parte da luz que entra. Eu posso controlar a temperatura parcialmente. Eu posso controlar a irrigação dessas plantas. Então, eu controlando o ambiente para as plantas, eu torno esse ambiente mais favorável para o crescimento das mesmas. O que você espera de uma boa qualidade de rua para hoje? O que eu espero é uma variedade precoce e adaptada à minha região. Precoce por quê? Quando eu trabalho com variedades precoces, as doenças e as pragas não têm tempo hábil de atacarem as plantas. Então, eu colho ela antes do ciclo da doença, por exemplo, ser instalado. Ela apresenta doença, mas ela não apresenta sintomas. E adaptabilidade para a região por quê? Se eu tenho uma cultivar que gosta do meu clima, ela possivelmente vai ser menos suscetível a essas pragas e essas doenças. O cultivo hidropônico está relacionado com o menor uso de defensivos por quê? Quando eu isolo a planta do solo, eu minimizo o contato dessa planta com os patógenos localizados no solo. Quando eu protejo a planta com uma estufa, eu protejo a planta de uma agressão física causada pela chuva ou causada por um vento e isso reduz a porta de entrada para doenças. O sistema radicular é fundamental à hidroponia porque a planta não tem suporte algum para esse sistema radicular. Ela fica simplesmente apoiada nesse perfil hidropônico. E as piores doenças que a hidroponia pode ter, falando agora de alface, estão relacionadas com o sistema radicular. E o sistema radicular é a base de tudo. Se eu não tenho uma raiz sã, eu não vou ter uma planta boa porque é a raiz que, no caso, absorve, que come os nutrientes e absorve a água para a planta. Então, sem a raiz estar saudável, a planta não cresce saudável. Vamos comparar o sistema hidropônico com o sistema convencional. Quando você colhe ela, aqui no caso, você está colocando ela no mercado com essa raiz. Com isso, você tem uma durabilidade muito mais de prateleira. Isso é fundamental. Isso é um conceito muito interessante, Claudio. A gente pode abordar como conceito de planta viva. Ela continua úmida as raízes no momento da colheita. E fica um pouco até de solução remanescente no fundo da embalagem. E isso aí, certamente, aumenta e muito a vida de prateleira das plantas. Então, ao invés de entregas diárias, eu posso abrir mão de entregas duas a três vezes por semana em mercados de pequeno porte ou médio porte. E só apenas para os mercados de grande porte que eu atendo diariamente em função do consumo. Mas, em termos de durabilidade, certamente uma planta saudável dessa vai durar no mínimo quatro dias a mais do que uma planta convencional. Música Música Música